Olá, preciosos do canal! Estou aqui na Tech Kids pra vocês, Shopping Carnot, o box aqui é o 71, jeans maravilhosos, tendência em jeans, moda, infanto, juvenil, olha só, novidade aqui, ó, enviamos pra todo o Brasil, tem o Instagram, a Jana vai marcar aí o Instagram da loja, infanto, juvenil aqui, jeans maravilhosos, moletom, então vem conhecer aqui a nossa loja, Tech Kids pra vocês aqui, preciosos, vem pra moda, jeans aqui, um arraso, moletom, tem leg, tem ciganinha, olha a ciganinha aqui que arraso, qualquer ciganinha aqui, 15 reais, vem conhecer a Tech Kids, Shopping Carnot, o box é o 71, fala 4, o Alexandre, tá? Olá, preciosos do canal, hoje é moda infantil aqui pra vocês, na Tech Kids, vamos ver as novidades que chegou aqui, moda, infanto, juvenil, jeans, viscose, tem moletom, tudo pra o seu filho, olha só que lindo, tem moletom aqui, ó, do 1 ao 3, olha que show, menina, Tech Kids pra vocês, calça do 1 até o 16, né? do P até o 16, menina, é o P, é aquele recém-nascido mesmo, já tá todo estiloso, já tá todo na moda, muitas lavagens, muitas padronagens aqui, é Tech Kids, pensando em vocês, também, shortinhos ainda tem, olha só, que amor, esse aqui é o tamanho P, menina, que luxo, olha, regulagem no código, então, o bebê já sai todo estiloso, todo na moda, olha esse detalhe, gente, viradinho, então, é um arraso, tem jeans aqui que já vem com cinto, né? esse aqui, do 1 ao 3, já vem com cinto, então, todos esses aqui, ó, que tá com cinto, ele já vai com cinto, né? no preço, que é o valor do jeans, olha só que novidade, menina, um arraso, é Tech Kids pra vocês, ó, esse estilo aqui, ó, lindo, maravilhoso, já vai com cinto, e esse aqui, qual o valor? Olha só esses modelos color, muito na moda aqui pros nossos meninos preciosos, esse aqui é o tamanho 16, ó, regulagem no pós, com elastano, todo esse aqui, com elastano, todo jeans é com elastano, né? A gente gosta de falar, de frisar isso, porque são peças, jeans diferenciados, olha esse aqui de bebê, esse aqui é o tamanho P? P. Olha esse, que luxo, menina, pra sua gatinha, maravilhosa, olha o cuidado, olha aqui, ó, Tech Kids, sempre pensando em você, olha o detalhe aqui, do final, é lindo, então, tem jeans do P ao 16, e o nosso jeans começa o valor a partir de 28 reais, tem peças aqui a partir de 28 reais, então, você pode fazer seus pedidos que nós enviamos pra todo o Brasil, acima de 10 peças, tá? O atacado, você vem conferir, tem muitas peças aqui também, tem, olha só, essa aqui, isso, essa da gatinha, olha que luxo, menina, olha só, que amor, vai ser aquela menina preciosa, toda estilosa, detalhe em jeans, de elastano, olha só, muito luxo, né? Então, a Tech Kids, sempre pensando em você, inovando, pra trazer novidade, temos shortinhos ainda, temos bermudinha também, é moda infanto juvenil, moda BB jeans, do P ao 16, olha só, camisas também, essa está linda, 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 essa camisa jeans vai do 1 até o 14, até o 14, olha, jeans aqui, camisa do 1 ao 14, menina, olha que luxo, peças maravilhosas, e bermudinha jeans? As bermudas vão do P até o 16, olha, bermuda do P ao 16, olha que lindo, menina, as bermudinhas aqui, luxo, 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 estamos no Shopping Carnot, vem pra moda, o box aqui é o 71, tá? Shopping Carnot, você vai falar com a Alessandra, temos Instagram, pra você conferir todos os nossos modelos, todo dia atualizamos, temos muitas peças lindas, look maravilhoso, pode ficar à vontade, amor, ela já vem lhe atender, conjuntinhos lindos, olha só essas peças aqui em viscose, menina, que show, olha, ciganinha aqui, variedade, variedade de ciganinha, uma mais linda que a outra, olha esse, que luxo, arraso pras nossas preciosas, vão andar na moda com a tequides, menina, olha só, que arraso, apenas 15 reais, essas ciganinha aqui, olha essa menina, muito luxo, nossas pequenas vai andar na moda, luxo, 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 acho que vem com lacinho pra fazer, lacinho no cabelo, que é a ciganinha mais caidinha, olha, com lacinho pra combinar, ó, essa ciganinha, ela vem com lacinho já pra amarrar o cabelo, que luxo, olha, modelos lindos, menina, tem essas aqui, vai até o 16? Vai até o 16, olha só, modelo juvenil, olha a variedade, a quantidade aqui, menina, de ciganinha pra vocês, um arraso, um arraso, hein, então vem pra moda, vem conhecer aqui, ó, todos os nossos modelos, de ciganinha, muita variedade aqui pra vocês, em ciganinha, tamanho 16, então essas ciganinha vai do? P ao 16, menina, elas vão andar na moda, bebezinha, olha que luxo, já são todas estilos, porque hoje as meninas já nasceram blogueira, né, já estão tudo no estilo, tudo fazendo pose, as meninas já estão todas no estilo, olha, esses moletomzinhos, lindo, ela vai me mostrar aqui, quanto, é, esse aqui a gente pode falar o valor? Pode, esse aqui são 30, 30 reais, menina, do 1, do P ao 3, então essas aqui, luxo, linda, olha só, aquela moda nada básica pras nossas tchutchuquinhas, que linda, ó, bem estilosa, do P ao 3, olha esse que arraso, gente, olha o detalhe da peça, moda, olha, tem um moletom com capuz, moletom, esse aqui, que tamanho esse moletom? Esse aqui é um tamanho 3, olha que tamanho lindo, olha, tá bom o tamanho, hein, gente, muito grande, muito bom, flanelado, todo moletom flanelado, esse também é 30, olha só, meninas, então temos peças aqui de 15, temos peças em 10 a partir de 28 reais, temos peças maravilhosas, e essas aqui, essas levezinhas, elas vão do tamanho 2 até o 14, e tá saindo 10 reais, olha só, vamos ver alguma moletom, ó, essas leg da tequilha é fabricação própria, né, arrasou, menina, leg a gente usa o ano todo, as meninas usam o ano todo, 10 reais apenas, vai do quê? Do 2 ao 14. Do 2 ao 14, olha que linda, essa estica. Todas elas vestiram muito bem, tem azul marinho também, tem nadinha. Eu amei essa padronagem aí, olha menina, arrasou, olha esse, que estilo. Tequides pensando em você, nossa, essa dá, hein, essa dá pra ver as suas preciosas, dá pra mim é uma preciosa, né, Alice? Dá pra sua preciosas. Nossa gordinha, nossa gordinha aqui pro size. Olha que show, menina, moda, infanto, juvenil, atacado e varejo. Tequides, moda, infanto, juvenil. Vamos seguir aí no Instagram, pega aqui o zap dela, envia pra todo o Brasil. Alessandra, você vai falar, Alexandra. É, Alexandra, lindo, lindo nome. Alexandra, então fala com a Le, ela vai lhe atender hiper bem. Enviamos pra todo o Brasil, atacado aqui na loja, quantas as peças aqui na loja? São seis peças variadas. Seis peças aqui variadas, tá? Mas pra aquele cliente continua a mesma quantidade que a gente tem. Aham, então seis peças variadas aqui na loja, envio a partir de dez peças, jeans aqui. Começando a partir de vinte e oito reais do jeans, do nosso jeans. Olha esse moletomzinho lindo, muito, muito lindo, planelado, muito bom, muito grosso. Trinta reais apenas. Vários modelinhos, olha que show. Esse aí vai do P ao 3, menina, um arraso. Moletom, jeans, tequides pra vocês. Vem pra moda, infanto, juvenil aqui, ó, tequides. Olha, jeans, maravilhoso o padronagem aqui, ó. Vê, arraso. E a gente tem jaquetinha jeans ainda? Já acabou, mas vai chegar mais velha. Então, vai chegar novidade em jaquete e eu venho cobrir pra vocês, tá? Chegou, só que acabou. Acabou rápido. Eu tenho tempo.